Odeio, perdoe esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bucar Pedido pra chuva cair sem parar Meu Deus, será que o senhor se zangou? Só por isso o sol a retirou Fazendo cair toda chuva que há Senhor, eu pedi para o sol esconder um tiquinho E pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não rezei direito, senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe eu e cheiro os meus olhos de água Aquele pedido cheio de mágoa Pro sol inclemente se arretirar Desculpe eu pedir a toda hora Pra chegar o pé Desculpe eu pedir para acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Ceará Eu pedi para o sol esconder um tiquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não rezei direito, senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe eu e cheiro os meus olhos de água Aquele pedido cheio de mágoa Pro sol inclemente se arretirar Desculpe eu pedir a toda hora Pra chegar o inferno Desculpe eu pedir para acabar com o inferno Sempre queimou o meu Ceará 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 Quando eu falava dessas cores mórbidas Mas eu falava destes homens sórdidos Quando eu falava desse temporal A janela lateral do quarto de dormir Eu vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um muro branco e um roubo do pássaro Vejo uma grade no velho sinal Mensageiro natural Mensageiro natural De coisas naturais Quando eu falava Quando eu falava dessas cores mórbidas Mas eu falava destes homens sórdidos Quando eu falava desse temporal Você não escutou Você não escutou Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Eu apenas era E eu apenas era Cavaleiro marginal Lavado e ribeirão Cavaleiro negro Que viveu mistérios Cavaleiro e senhor De casa e árvores Sem querer descanso Nem dominical Cavaleiro marginal Lavado e ribeirão Eu conheci as torres e os cemitérios Conheci os homens e os seus velórios E eu olhava da janela lateral Do quarto de dormir Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Um cavaleiro marginal Banhado e ribeirão Você não quer acreditar Do quarto de dormir Do quarto de dormir Do quarto de dormir Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Meu pai não tinha educação, ainda me lembro era um grande coração Ganhava vida com muito suor e mesmo assim não podia ser pior Pouco dinheiro pra poder pagar todas as contas e despesas do lar Mas Deus quis vê-lo no chão com as mãos levantadas pro céu Implorando perdão, chorei meu pai, disse boa sorte A mão no meu ombro, em seu leito de morte, disse Marvin Agora é só você e não vai adiantar chorar vai me fazer sofrer Três dias depois de morrer, meu pai eu queria saber Não botava nem o pé na escola, mamãe lembrava disso a toda hora Todo dia antes do sol saia e eu trabalhava sem me distrair Às vezes acho que não vai dar pé, eu queria fugir, mas onde eu estiver Eu sei muito bem o que ele quis dizer Meu pai eu me lembro, não me deixe esquecer Marvin, a vida é pra valer Eu fiz o meu melhor e o seu destino eu sei de cor E então um dia uma forte chuva veio e acabou com o trabalho de um ano inteiro E aos treze anos de idade eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas Queria jogar, mas perdi a aposta Trabalhava feito um burro nos campos Só via carne se roubasse um frango Meu pai cuidava de toda a família Sem perceber seguia a mesma trilha Toda noite a minha mãe orava Deus era em nome da fome que eu roubava Dez anos passaram, cresceram meus irmãos E os anjos levaram minha mãe pelas mãos Chorei meu pai, disse boa sorte A mão no meu ombro, em seu leito de morte Marvin, agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer Sofrer Marvin, a vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei De cor E o seu destino eu sei Amém. Quem vem vindo ali? Quem vem vindo ali? Pavão mistérioso Pássaro formoso Tudo é mistério Nesse tempo ar Ai, se eu corresse assim Tantos céus assim Muita história eu tinha pra contar Pavão mistérioso Pássaro formoso Tudo é mistério Nesse tempo ar Ai, se eu corresse assim Tantos céus assim Muita história eu tinha Amém. 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 Mas a sorte nessa guerra Eles são muitos Mas não podem Voar É uma índia com polar A tarde linda que não quer Se portam as ilhas sobre o mar Sua cartilha tem o mar E que foi O que está acontecendo? O mundo está ao contrário E ninguém me reparou O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou São dois cílios em pleno ar Atrás do filho vem o pai O amor com um gatilho sem disparar Você invade mais um lugar O que você está fazendo? 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 Conhecer Se eu me trocaria a eternidade por essa noite O que está amanhecendo? Peço contrário ver o sol Se for O que está amanhecendo? Se não vou beijar seus lábios Quando você se for Vem nesse mundo faz o que adorar Dura a semente, dura o futuro amor Dou a chuva pra você secar Pelo sumido das suas asas Você me falou O que você está dizendo? Milhões de férias e sem nenhuma cor O que você está dizendo? Milhões de férias e sem nenhuma cor Ele é caro imenso desse amor O que você está dizendo? Milhões de férias e sem nenhuma cor Milhões de férias e sem nenhuma cor O que você está dizendo? Milhões de férias e sem nenhuma cor Você chegou O meu coração se abriu Eu não sinto mais calor Não sinto nem mais fio E o que os olhos não veem O coração presente Mesmo na saudade Você não vai ficar ausente Não Não, 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 não Não, não, não Em cada beijo seu Em cada estrela no céu Em cada flor no campo Em cada letra no papel E a cor dos seus olhos E os seus cabelos Não posso tocá-los mais Não vou esquecê-los, não No, no, não, 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 não No, no, não, não No, 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 não, não No, no, não, não, não Quem está fazendo assim? O que você está fazendo assim? Assim O que é que está fazendo assim? Ô menina, parece índia E a namã do seu cabelo perdeu Simula um toque que desabroche E se teu caso machucado pelo meu Se quer tamanho eu vou desviar a alma E afogar a calma, salivando esteu Siga certo e diga que sou seu Ô menina, parece índia E a namã do seu cabelo perdeu Simula um toque que desabroche E se teu caso machucado pelo meu Se quer tamanho eu vou desviar a alma E afogar a calma, salivando esteu Siga certo e diga que sou seu Venha sem chão Me ensine a solidão de ser só dois Depois te levo pra casa E o teu laranja aqui me faz ficar bem mais Well, sometimes I go out by myself And I look across the water And I think of all the things While you do it In my head that I paint a beaker Yeah, yeah, yeah Ooh, cause since I've come on home Well, my body's been a mess I miss you ginger hair And the way you'd like to dress Yeah, yeah, yeah Oh, why don't you come on over Stop making a fool out of me Yeah, why don't you come on over Balleray 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 Why don't you come on over Balleray 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 Oh, why don't you come on over Balleray Why don't you come on over Balleray Balleray Ouvir dizer que você tá bem Que já tem um outro alguém Encontrei moedas pelo chão Mas não vi ninguém pra me abraçar, me dar a mão Eu chorei sem disfarça Quando vi seu carro passar E todo amor que em mim ainda não passou Eu já não sei bem aonde vou Mas agora eu vou Tentei falar Mas você não soube ouvir Tente admitir Tentei voltar E pude ver o quanto errei Te amei mais que a mim Vem mais que a mim Mais que a mim Ouvi dizer que você tá bem Que já tem um outro alguém Encontrei moedas pelo chão Mas não vi ninguém pra me abraçar, me dar a mão Eu chorei sem disfarça Quando vi seu carro passar E todo amor que em mim ainda não passou Eu já não sei bem aonde vou Mas agora eu vou Tentei falar Mas você não soube ouvir Tente admitir Tentei voltar E pude ver o quanto errei Te amei mais que a mim Abre mais que a mim Mais que a mim Ouvi dizer que você tá bem Fonte de mel Fonte de mel Nos olhos de gueixa Caboque Caboque Máscara Choque entre o azul e o cacho de acássias Luz das acássias Você é mãe do sol A sua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa Você me deixa A rua deserta Quando atravessa E não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção Esta canção é só pra dizer E diz Você é linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar Onda do mar Do amor Que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Letras e músicas Todas as músicas Todas as músicas Que ainda hei de ouvir No aba até Areias e estrelas Não são mais belas Do que você Mulher das estrelas Mina de estrelas Mina de estrelas Diga o que você quer Você é linda E sabe viver Você me faz feliz Esta canção É só pra dizer E diz Você é linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar Do amor Que bateu em mim Gosto de ver Você no seu ritmo Dona do carnaval Gosto de ter Sentir seu estilo Ir no seu íntimo Nunca me faça mal Linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar Do amor Que bateu em mim Você é linda E sabe viver Você me faz feliz Você me faz feliz Esta canção É só pra dizer E diz Abriu minha visão O jeito do amor Tocando o pé no chão Tocando o pé no chão Alcanço as estrelas Tem poder Tem poder De mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existe fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora Não tem hora De chegar Voar Navegar Navegar Outros mares Dá um tempo Sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando vem Não tem volta Mesmo quando Mesmo quando Quis morrer De ciúme De você Você Me fez falta Sim Não é questão De aceitar Sim Não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida Cansou de ensinar Sei que o amor Nos dá asas Mas volta pra casa Sim Não é questão De aceitar Sim Não há nada Que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida Cansou de ensinar Sei que o amor Nos dá asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa Abriu minha visão O jeito do amor Tocando o pé no chão Alcanço as estrelas Tem poder De mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existe fronteiras Tem a presa Tem a presa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora Chamou minha atenção A força do amor Que é livre pra voar Que é livre pra voar Durar para sempre Quer voar Navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade A saudade vem Quando ver Não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Sim Sim Não é questão De aceitar Sim Não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa. Sim, não é questão de aceitar. Sim, não há nada que eu possa fazer. A gente não pode impedir. Se a vida cansou de ensinar. Sei que o amor nos dá asas. Mas volta pra casa. Eu quero ser sua canção, quero ser seu tom. Esfregar na sua boca, ser o seu batom. Um sabonete que te avisa embaixo do chuveiro. A toalha que desliza no seu corpo inteiro. Eu quero ser seu travesseiro inteiro, a noite inteira. Pra te beijar durante o tempo que você dormir. Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro. Te acordar devagarinho e te fazer sorrir. Quero estar na macieira do toque dos seus dedos. Entrar na intimidade desses seus segredos. Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida. Tudo em sua vida. Eu quero que você me dê o que você quiser. Quero te dar tudo o que um homem dá pra uma mulher. E muito mais desse carinho que você me faz. Imaginando coisas, quero sempre mais. Você é o doce que eu mais gosto, o meu café completo. A bebida preferida e o prato predileto. Eu como e bebo do melhor, então tem hora certa. De manhã, de tarde, à noite, não faço dieta. Esse amor que alimenta a minha fantasia. É meu sonho, minha festa, minha alegria. A comida mais gostosa, o perfume e a bebida. Tudo em minha vida. Todo homem que sabe o que quer, sabe dar e querer pra mulher. O melhor é fazer desse amor. O que come, o que bebe, o que dá e recebe. Mas o homem que sabe o que quer, e se apaixona por uma mulher. Ele faz desse amor sua vida. A comida, a bebida, na justa medida. Todo homem que sabe o que quer, sabe dar e pedir da mulher. O melhor é fazer desse amor, o que come, o que bebe. Abra uma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No meu cavalo feito o cabelo ao vento E o sol com arando nossas roupas no maral Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Quero ficar junto Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Sem amor a qualquer hora Sem amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Eu quero um amor maior Amor maior Amor maior que eu Que eu Quero um amor maior Amor maior que eu Eu quero ficar só Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho só eu não consigo Mas sozinho assim não é possível É preciso amar direito É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Um amor de dentro pra fora Um amor que eu desconheço Quero um amor maior Quero um amor maior Um amor maior que eu Quero um amor maior Um amor maior, um amor maior que eu Então seguirei meu coração até o fim Pra saber se é amor, magoarei mesmo assim Mesmo sem querer, pra saber se é amor Eu estarei mais feliz, mesmo morrendo de dor Pra saber se é amor, se é amor Quero um amor maior Um amor maior que eu Quero um amor maior Um amor maior que eu Maior que eu Um amor maior Maior que eu Um amor maior Um amor maior que eu Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em teus olhos, ganhar teus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Nunca mais perdê-la E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo Vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Teus abraços Perdido no vazio De outros passos No abismo em que você Se retirou e me atirou E me deixou aqui sozinho E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo Vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Teus abraços Perdido no vazio De outros passos No abismo em que você Se retirou e me atirou E me deixou aqui sozinho E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo Vou tentando te encontrar Vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Teus abraços Perdido no vazio De outros passos No abismo em que você Se retirou e me atirou E me deixou aqui sozinho Vou me deixou com você Se retirou e me deixou o nosso E me deixou a te querer E te querendo te encontrar Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar é forte como a água do mar Vem me dar algum sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do seu mar Desejar para tudo o que vem Flores, brancas, paz e irmãs já Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar é forte como a água do mar Vem me dar algum sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do seu mar Desejar para tudo o que vem Flores, brancas, paz e irmãs já Flores, brancas, paz e irmãs já Flores, brancas, paz e irmãs já Fim, brancas, paz e irmãs já Oh sol, vê se não me esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, tranquilo Que seja assim, amém, o brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Oh sol, vê se não me esquece e me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh tranquilo Que seja assim, amém, o brilho é o meu abrigo, meu abrigo Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, 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 vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Lua Murilho Quem foi, vai, vai, vai Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza Chamo de coisa, cuida e muda a vida Não chega a morte ou coisa parecida E nos arrasta a bolsa sem ter visto a vida Só queria ter do mato Só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza Deixemos de coisa, cuida e muda a vida Pois se não chega a morte ou coisa parecida E nos arrasta a bolsa sem ter visto a vida Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa e cuidemos da vida Se não chega a morte ou coisa parecida E nos arrasta a bolsa sem ter visto a vida Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa, cuida e muda a vida Se não chega a morte ou coisa parecida E nos arrasta a bolsa sem ter visto a vida Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza Deixemos de coisa, cuida e muda a vida E se não chega a morte E nos arrasta a bolsa E nos arrasta a bolsa ... Não há temido quem me fale assim Eu sou o seu décimo sexto pai Sou primogênito do teu avô, primeiro curadeiro Ao conviteiro das mulheres que corriam sob teu nariz Me deves respeito, pelo menos dinheiro Ele é o coneta fulgorado e quem está aqui for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra De crepitonha desce teu olhar E quatro erros prendendo a mão Fala de boca, companheiro, vai embora de má criação E outro jeito não se discipularia a sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o coneta fulgorado e quem está aqui for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra O que o conviteiro que A continuação O que você se sente? 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 Decrepitória desce teu olhar Enquanto elas prendem tua mão Fala que boca é companheiro Vai embora aqui pra criação De outro jeito não se dissimularia A sua macriação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é um comenta, fogo, ou não Que peça, o ar de fogo Mas será de pequeno que todos chamam de terra Mas será de pequeno que todos chamam de terra Oh, 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 oh Oh, 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 oh Festários da meia-noite que vão longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, quem vai, quem for De velhos, meu nome é só homem Que fosse um homem De uma menina tão desgarrada Deixando parada Se apaixonou Naquele mesmo tempo Do mesmo povo ou lado Se entrego ao seu amor Porque não quis ficar com o porquê Não quis ficar com os peiatos Nem mesmo entre Deus ou o capitão Que viveu na feira Mistérios da meia-noite que vão ao longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, quem vai, quem morre? Impérios deu no mesmo homem Que fosse o homem de uma menina tão desgarrada Deixa eu parar, seu professor Naquele mesmo tempo No mesmo povoado Se entrei do ao seu amor Por quê? Não quis ficar com os piados Nem mesmo ventre Eu sou o capeta Que viveu na feira Mistérios da meia-noite que vão ao longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, quem vai, quem for Impérios deu no mesmo homem Que fosse o homem de uma menina tão desgarrada Desenparada, se apaixonou Naquele mesmo tempo No mesmo povoado Se entrei do ao seu amor Por quê? Não quis ficar com os piados Nem mesmo entre Deus Ou o capeta Que viveu na feira Mistérios da meia-noite que vão ao longe Que você nunca, não sabe nunca Se vai, se ficam, quem vai, quem for Mistérios deu no mesmo homem Que fosse o homem de uma menina tão desgarrada Desenparada Seu Professor O que é isso? O que é isso? A Mônica tomava um banhoque Em outro canto da cidade Como eles disseram Eduardo e Mônica Um dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo Pra tentar se conhecer Carinha do cursinho Foi Eduardo que disse Tem uma festa legal A gente quer se divertir Festa estranha Com gente esquisita Eu não tô legal Eu não aguento mais verida E a Mônica riu E quis saber um pouco mais Sobre o boicinho Que tentava impressionar O Eduardo e Mônica Todos só pensaram Ir pra casa é quase duas Eu vou me feitar Eduardo e Mônica Trocaram telefone Depois telefonaram E decidiram se encontrar O Eduardo sugeriu uma lanchonete Mas a Mônica Queria ver o filme do Godard Se encontraram então No parque da cidade A Mônica de moto O Eduardo de camelô O Eduardo achou estranho E melhor nem comentar Mas a menina Era punk Eduardo e Mônica Eram nada parecidos Ela era de leão E ele tinha dezesseis Ela fazia medicina E falava alemão E ele ainda Nas aulinhas de inglês Ela gostava do Bandeira E do Bauhaus Van Gogh E dos Mutantes De Caetano E de Rambô O Eduardo Gostava de novela E jogava futebol De botão Com seu avô Ela falava coisas Sobre o Planalto Central Também magia E meditação O Eduardo Ainda estava no esquema Escola, cinema Clube, televisão E mesmo com tudo diferente Veio mesmo de repente Uma vontade de se ver E os dois se encontravam Todo dia E a vontade Crescia Como tinha de ser Eduardo e Mônica Comemoraram juntos E também brigaram juntos Muitas vezes depois E todo mundo diz que ele completa Ela e vice-versa Que nem fujão com arroz Construíram uma casa Uns dois anos atrás Mais ou menos Quantos gêmeos vieram Batalharam Batalharam Brana e seguraram Legal A barra mais pesada Que tiveram Eduardo e Mônica Voltaram pra Brasília E a nossa amizade Dá saudade no verão Só que nessas férias Não vão viajar Porque o filhinho do Eduardo Tá de recuperação E quem um dia irá dizer Que não existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer Que não existe razão Lilith Coisas 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 Se inscreva no canal Tudo de bom que você me fizer Faz minha rima ficar mais rara O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara Meu amor, você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte na vida Quando te vejo não saio do tom Mas meu desejo já se repara Me dá um beijo com tudo de bom E acende a noite na fana para Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte de cara Tudo de bom que você me fizer Faz minha rima ficar mais rara O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara Meu amor Vai Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Meus mascarados canta Meu amor Você me dá sorte na vida De cara De cara De cara Meu amor Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte na vida De cara Na vida Na vida Sorte na vida Você me dá sorte Foi assim Como o seu mar A primeira vez Que nos olhos Se viram o seu olhar Não tive a intenção De me apaixonar Mera distração E já era Momento de se gostar Quanto é o que é por mim Nem tentei fugir Do risco que me prendeu Dentro do seu olhar Quando eu mergulhei Quando eu mergulhei Fundo nesse olhar Sabia que era amor E vinha pra ficar Ordem 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 O mundo Da minha pra pintar Todo azul Do céu Não vou pra encher Pro universo A vida que eu quis pra mim Tudo o que eu fiz Foi me confessar Escravo do seu amor Livre pra amar Quando eu perguntei Fundo nesse olhar Fui dono do mar azul Todo azul do mar Foi assim Como ver o mar Foi a primeira vez Que eu vi o mar Paria pra beber Todo azul do mar Quando eu perguntei No azul do mar Maria pra beber Todo azul do mar Foi quando eu perguntei No azul do mar E o 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 mar Tinha um grão de areia Fiz o meu castelo Com tudo de belo Mandei decorar Um amor Um amor cego E louca Paixão Abre meu coração Não te deixei Não te deixei Não te deixei entrar Agi como pude Fui amor amigo Te dei um abrigo Cheio de alegria Só depois de um tempo Vim compreender Que não tive culpa Por perder você Se não era isso Que você queria É muito mais forte Do que se imagina A minha estrutura Não olhe pra trás Doce criatura De cabeça erguida Te vejo partir Siga, vá em frente Te desejo sorte Para os sonhos teus Com toda certeza Vou viver os meus De alma renovada Eu vou prosseguir Deve ter alguém Querendo fazer par Com meu coração Uma só andorinha Não faz verão Mostrarei ao mundo Todo meu valor É certo ditado Que águas passadas Não movem moinhos Eu não ficarei Chorando sozinho Vou reconstruir Os meus sonhos De amor É muito mais forte Do que se imagina A minha estrutura Não olhe pra trás Não olhe pra trás Doce criatura De cabeça erguida Te vejo partir Siga, vá em frente Te desejo sorte Para os sonhos teus Com toda certeza Vou viver os meus De alma renovada Eu vou prosseguir Deve ter alguém Deve ter alguém Querendo fazer par Com meu coração Uma só andorinha Não faz verão Mostrarei Mostrarei ao mundo Todo meu valor É certo ditado Que águas passadas Não movem moinhos Eu não ficarei Chorando sozinho Vou reconstruir Os meus sonhos De amor Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero Vou ser sério Tramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa É de um retoque total Vou transformar Vou transformar o seu rascunho Em arte final Agora não tem jeito Cê tá no bacilado É cada um por si Você por mim E mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Longe do meu domínio Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você Como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Música Personas choram, eu sei que quase desespero, mas não sei porquê A noite é muito longa, eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre o risco, eu tenho medo do perigo Lágrima de chuva molha o vidro da janela, mas ninguém me vê O mundo é muito injusto, eu tô plantando os meus problemas que eu quero esquecer Será que existe alguém ou algum motivo importante que justifique a vida ou pelo menos esse instante? Eu tô plantando as horas e sigo ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu tô plantando as horas e sigo ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu tô plantando as horas e sigo ouvindo passos Eu tô plantando as horas e sigo ouvindo passos Lágrimas e chuva Mórem o vidro da janela Mas ninguém me vê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que uma coisa Nisso tudo faz sentido Que justifica a vida Eu pelo menos esse instante Eu tô contando as horas E sigo ouvindo o passo Quem sabe o fim da história De mil e uma noite De suspense no meu quarto Eu tô contando as horas E sigo ouvindo o passo Quem sabe o fim da história De mil e uma noite De suspense no meu quarto De filmes e filmes, eu tô contando as horas De filmes e filmes, eu tô contando as horas Me dá a mão Me leva embora Passou da hora Já bebi demais Ninguém mais Me considera Só velhos, bêbados E animais Gastei tanta Palavra por gastar Agora as pobres Tentam se salvar Me pega e leva Porque eu te amo Andei fugindo Mas estou aqui Escutando Baladas bregas Deixar de te amar Não é pra mim Não se deixa de amar assim Seja como for Mas seja sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver Esteja onde está Meu peito aberto Me pega e leva Porque eu te amo Andei fugindo Mas estou aqui Derretido Sentimental Porque deixar de amar Porque deixar de amar Não é normal Não se desama Dando mero tchau Seja como for Mas seja sempre o meu amor Perpétuo Meu peito aberto Meu peito aberto E aí E aí E aí E aí E aí E aí